O meta completamente mudou, e hoje eu vou te passar diversas dicas pra você não ficar atrás no cenário competitivo. Sem mais delongas, vamos nessa. Deixa eu te falar sobre os campeonatos que vão acontecer. Então, a Epic Games liberou aqui esse PDF falando sobre todos os campeonatos, mas como ninguém gosta de texto corrido, eu vou abrir no Fortnite Tracker, que tem um calendário todo montadinho, com todos os horários que você vai precisar. Pra todo mundo aí do PlayStation 4 e PlayStation 5, vai começar a PlayStation Cup, vai ser o primeiro campeonato da temporada. Dia 1 de setembro tem a Zero Build, dia 2 de setembro tem a Battle Royale normal. Esse é um campeonato solo, você tem que pegar top 50 pra poder jogar a final. E aí, na final, o top 1 vai pegar 1K Doll. E o top 100, só de você ter classificado, já pegam 100 doletas. Então, só de você classificar pra final, no sábado do dia 2 ou do dia 9, você já pega 100 doletas de graça. Então, galera do PlayStation aí, fica ligado. Aí tem esses campeonatinhos aqui, meme, segunda-feira, que a gente vai ignorar porque ninguém tá nem aí pra item gratuito no jogo. Agora, ó, as duas Cash Cups ainda tão naquele mesmo formato, só que a primeira fase é na quinta-feira, às 6 horas da tarde, e a final é dois dias depois, no sábado, às 2 horas da tarde, tá? Então, você aí que gosta de acordar tardão, cuidado, porque a final da Duas Cash Cups é às 2 horas da tarde. E a solo Cash Cups, naquele mesmo formatinho de sempre, vai acontecer ao mesmo tempo da Zero Build Duas, no domingo. Então, começando a partir do domingo, dia 10, a gente vai ter a solo Victory Cash Cups, naquele mesmo formatinho que a gente já conhece. Uma coisa que mudou nas solos é que agora a ilha dá 15 pontos até mesmo na solo. Então, se você tiver afim aí de classificar em uma partida, pegar a ilha e conseguir 15 pontos é uma boa. Se você ainda não sabe, você só precisa pegar top 5 mil pra passar pra final das solos, né? Então, uns 40, 50 pontinhos aí já vai. Se você quiser ter acesso a esse calendário pra você se programar melhor, eu vou deixar o link pra ele aqui embaixo na descrição, enquanto você estiver indo lá pegar o link. Não esquece de deixar o seu like se tiver no canal. Próxima informação altamente relevante. O tempo de espera da primeira zona aumentou em 1 minuto. Ou seja, você vai ter mais 1 minuto pra farmar o seu drop, maximizar o seu loot, maximizar os seus materiais, antes de ter que começar a sua rotação pra segunda. E lá no fim do jogo, mudou completamente. Agora a gente tem 5 zonas móveis. Eles não trocaram o formato das zonas. Porém, a 8ª zona, que antes tinha um tempo de espera de 25 segundos, até a gente saber onde que ia fechar a 9ª zona, né? Que é a primeira zona móvel. Se você não sabe o que eu tô falando, é essa daqui, ó. Essa é a 8ª zona e essa é a 9ª zona. Essa costumava ser a primeira zona móvel, porque tinha um tempo de espera de 25 segundos, até essa daqui começar a fechar pra 9ª. Mas agora não. Foi da 7ª pra 8ª, imediatamente a zona já vai começar a andar pra 9ª. Então se você tá aqui na backside da 8ª, a zona puxou, você começou a andar, chegou aqui, chegou aqui. Se a zona puxar pra cá de novo, você tá ferrado. Você já queimou tudo que você tinha indo da 8ª pra 7ª, e agora você não vai poder pegar um refresh, não. Você vai ter que ir direto pra 9ª zona. Ou seja, agora a gente tem 5 zonas móveis, a 8ª sendo a primeira. Se você não quiser ficar ferrado por conta dessa mecânica, você vai ter que pegar uma das 6 torres que a gente tem no mapa. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Elas não necessariamente vão aparecer na partida, tá? De vez em quando elas aparecem. Acho que é 3, 6, alguma coisa assim. Acho que é o mesmo mecanismo dos cofres. Então no fechamento da 2ª zona vai aparecer um botzinho, você vai ter que matar o chefe, usar a chave na torre, e aí você vai ter a previsão do tempo. Aquele mesmo otimizador que já tinha roubadíssimo. Lembra do otimizador? Então era roubadíssimo, agora a gente tem uma torre. Eu tô prevendo aí que os duos que vão topiar mais nas duos que as cups vão usar dessas torres nas suas estratégias, porque é imprescindível. Num meta em que a 8ª zona é a 1ª zona móvel, você vai precisar prever direto pra onde a 8ª zona vai aparecer. Então antes mesmo de fechar a 7ª zona, você já vai saber onde é que tá a 8ª. E aí você já vai se direcionar diretamente pra aquela frontside. Então aqui, o Kint fez essa tabelinha, ela tá desatualizada ainda, tá? Então o tempo de espera da 1ª agora é 3 minutos. Daí o tempo de espera da 2ª e da 3ª é 1 minuto e meio. Da 4ª e da 5ª é 1 minuto, aqui tá desatualizado. Daí é 40, 25, 0. A partir aqui da 1ª zona móvel vai começar o Furdum. Você vai ter que permanecer todo esse tempo aqui só existindo e farmando pra depois começar o caos. Então é aquele mesmo timing, né? Ao invés de Koffer é torre, depois provisão, depois ilha do saque e aí começa o caos. Quando você mata o bot da torre, vence o Kuglupe, tá? Então é uma boa forma aí de você conseguir um lootzinho bacana só por matar um bot. Se tu consegue em uma partida só pegar torre, provisão e ainda a ilha do saque, tacou o god loot da partida. E se você não ganhar é porque tu é muito troll. Vamos falar sobre algumas outras coisas. O Kaique Pinesse postou esse vídeo aqui no Twitter mostrando que você pode buildar assim que você cai o chão depois de usar o Ariete, ó. Se liga. Caiu no chão, puf, buildando. Deixa eu testar isso daqui com vocês no mapa de X1, ó. Usei o Ariete pra cima. Puf. Agora eu vou cair naquela base ali e vou sair fazendo um full box. Cheguei aqui. Full box. É isso. Então se você quiser cancelar a animação do Ariete, que se você ainda não percebeu demora pra cacete, é bom você já cair buildando pra cancelar o delay. Nem que seja uma paredinha só, tá ligado? Ah, então deixa eu te mostrar como é que ficaria com o delay, só pra você entender a importância de buildar. Então você cai e fica mó tempão puxando o bagulho só pra poder trocar de arma. E aí eu tinha visto em outro vídeo que se você ficar 55 a 56 metros de distância de uma base, ele já quebra direto. Você não passa pro outro lado. Vamos dar uma olhada se a gente consegue combar esses dois conceitos e substituir a parede assim que a gente quebrar. Então 56 metros. Vamos ver se funciona. Ó. Fui direto. Quebrei e buildei. Tá, é. Eu fui muito pra dentro. Deixa eu ver se eu consigo quebrar, mas ainda ficar do lado de fora. Deixa eu tentar 57 dessa vez, hein? Vamos lá. É, 57 também funciona, mas te joga pra dentro. O bagulho é do ideal, hein, mesmo? Tu vai entrar na box mais vezes do que não. Então já se prepara pra tentar dar um 200 no maluco se você fizer essa play. Ó, 58 metros. Vamos ver se funciona. Usei. É. Tu vai parar dentro da box do cara de um jeito ou de outro. Acho que o bagulho é já você buildar a rampa pra depois cortar ela. Tentar 60 metros dessa vez. Ah, se você usar 60 metros, você para uma antes. Então o bagulho é tu usar 60 metros pra tu não dar a win na box do cara, tá ligado? Quiser dar a win. 57, 58 metros. Não quer dar a win. Bota 60 metros que você vai parar uma box antes, mas você vai quebrar a parede do maluco. Outra parada importante que o Kaique Pinesse postou no Twitter dele é que você pode buildar em volta rampas editadas pra trás. E você pode usar também o corrimãozinho do piso. O piso, ele não quebra se você usar o ariete. Então você pode usar a parte aqui desse corrimão pra se proteger um pouquinho enquanto você usa ele. Então se liga, se eu usar o ariete daqui, eu acho que aquelas rampas ali não vão quebrar. E esse piso aqui também não, se liga. Ah lá, não quebrou nada. E aí, tipo assim, essas rampas e o piso vão me dar um pouco de proteção. E aí você pode fazer isso numa quina do mapa, tá ligado? Então se, tipo, aqui tiver duas paredes do mapa, você pode usar o piso assim. E aí você usa as rampas desse jeito, com um cone ali assim, tá ligado? Aí a única coisa que realmente vai ficar aberta é o teto. O teto vai ficar aberto. Mas, tipo assim, isso aqui é uma boa proteção, assim, se você quiser usar o ariete sem quebrar tudo à sua volta. Um salve aí pro Kaique Pinesse ter descoberto isso. Rapaziada, eu tava vendo aqui a live do Speed Flow e aparentemente dá pra você puxar a shotgun logo depois de usar o ariete. Só que você não pode puxar cedo demais, senão você não consegue atirar. Então você tem que esperar um pouquinho, puxar a shotgun e depois atirar, tipo assim. Se você testar várias vezes aqui no Criativo, você pega o timing rapidinho. Eu testei algumas vezes e aí foi. Se você quiser usar o meu mapa de X1 pra testar, o código tá passando aqui na tela, tá? É só pegar o ariete e ficar zoonindo pra cima, depois você tenta atirar logo depois. Eu vou fazer mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês. Ah, se liga, eu vou puxar a shotgun num timezinho, ó, se liga. Você tem que esperar um pouquinho, depois de explosão, aí você puxa a shotgun e atira. Se você puxar cedo demais, vai bugar o tiro, não vai sair. Então você tem que esperar um pouquinho e depois você puxa a shotgun e dá o tiro. Mais uma vez, hein? Tipo isso. Agora deixa eu falar um pouco das armas que estão no comp. Infelizmente, a gente tem a caralhada de arma mítica no comp. Duas das mais roubadas são a MK7 e a drum gun. Eu não sei ainda exatamente onde que pega cada uma dessas armas míticas, tá? Isso aí a gente vai descobrir ao longo dos dias. Mas só de saber que essas coisas estão no competitivo, me dá um pouquinho de morte dentro do meu coração. Enfim, se você quiser saber a probabilidade de você encontrar cada uma dessas armas, seja no chão ou em baú, tem esse fio aqui gigantesco falando todas as probabilidades de você achar arma no chão. Então, olha só, a probabilidade de você achar uma spaz no chão é baixíssima. É muito mais provável você achar uma tática ou uma shotgun nova no chão do que você achar uma spaz, tá ligado? Se você quiser aumentar as suas chances de achar uma spaz, abre baú. Que você vê aqui em baú normal, a probabilidade de você achar uma spaz aumenta bastante, vai pra 5%. E aí os baús raros também, né? Tem uma chance bem monumental de você achar uma spaz. E é claro, na provisão você também vai receber a spaz da cor da provisão. Rapaziada, por agora é isso. Se você quiser treinar com as armas mais novas num cenário realista, jogue meu mapa de Zone Wars, o código vai estar passando aqui na tela. Já tá com tudo atualizadinho, se você tiver algum bug é só me mandar uma mensagem lá no Twitter. Mas por hoje é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.